E aí galera, beleza? Eu sou o Johnny, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como atualizar o Blue Retro ou Blue Retro, o receptor de Bluetooth para Dreamcast e como adicionar e configurar um VMU virtual. E para quem acompanha o canal viu que recentemente eu adquiri um Blue Retro ou Blue Retro, eu ganhei de um inscrito aqui do canal, achei bem interessante esse módulo, através dele é possível usar os controles via Bluetooth, é uma alternativa bem interessante aos controles originais, o único detalhe é que não tem como usar o VMU original, não de forma direta, usando ele no receptor, já que não tem nenhuma forma, nenhuma possibilidade de estar conectando. E o método que eu vejo o pessoal fazendo é conectar o controle na porta 4, tirar, desconectar um dos controles e colocar o controle original com o VMU. Funciona, carrega o save game normal. Só que fica uma coisa estranha, pendurada, mais um controle extra, aí eu vi que tem uma forma de fazer um VMU virtual, para poder estar usando direto no receptor, e é isso que eu vou estar mostrando no vídeo. O método que a gente vai estar fazendo, ele exige uma atualização para o Blue Retro, então basicamente é isso, a gente vai estar adicionando um VMU virtual dentro do Blue Retro. Tem uma outra vantagem interessante, tem como fazer um backup, copiar o save games do VMU original, para dentro do VMU virtual e depois fazer uma dump no computador, muito interessante. Bom, e para isso, para poder fazer a atualização, a gente vai usar essa porta, que é uma entrada USB-C, vou conectar ele aqui no computador, vou mostrar para vocês como fazer a atualização e depois como adicionar o VMU virtual. E para fazer a atualização do Blue Retro, não é tão complicado, é um programa e um arquivo de atualização. Eu vou mostrar para vocês aqui o projeto, o site, no caso, que é no GitHub, e eu vou deixar depois um bloco de nota com tudo salvo para vocês, porque aqui eu estou colocando a atualização que tem disponível no momento, que é essa. Estou deixando aqui o link para vocês. Mas futuramente pode vir a sair outras atualizações, e o programa que a gente vai usar para fazer a atualização, para fazer a comunicação com a porta, no caso aqui, que é o Blue Retro, é esse aplicativo. Eu vou deixar ali tudo pronto, depois, no arquivo do Mediafire, para vocês fazerem o download. Mas é interessante vocês terem os links, porque podem sair atualizações futuras, e o método de fazer não muda, o processo é o mesmo. E para começar, eu vou executar aqui o programa. Ele é um gravador de Flash. Já conectei aqui o Blue Retro no computador. A gente vai selecionar ele na porta de comunicação. Se vocês estiverem na dúvida em qual das duas que é, a primeira opção ele seleciona automaticamente. Aí depois que tiver selecionado já, que ele encontrar o drive, no caso, que está conectado no cabo USB, é só clicar em Browse, e escolher a atualização, que já vai estar disponível aí para vocês, ou se vocês fizerem o download da mais recente. É um arquivo com extensão .bin. É só selecionar ele, e depois é só clicar em Flash Node MCU, que ele começa a fazer a gravação. Não é um processo tão rápido, mas é só aguardar que ele faz a gravação. E galera, demora alguns minutos, eu pulei aqui o vídeo para não ficar muito extenso. Ele vai aparecer aí embaixo, que o processo foi terminado com sucesso, que foi feita a gravação. E essa é a primeira etapa, pronto, já está atualizado já, o Blue Retro. A próxima parte, agora a gente vai fazer a atualização do VMU. É um outro processo que usa o Bluetooth. E galera, só para mostrar aqui para vocês, que se vocês atualizarem o Blue Retro, ele não vai detectar automaticamente o VMU. Tem que fazer a atualização e ativar o VMU para ele poder estar funcionando, que é o que eu vou mostrar no próximo passo agora. E eu vou deixar depois, na descrição do vídeo também, junto com os outros links, o link desse site, que é onde fica a atualização pro VMU. É um arquivo pequeno, de 580kb, é bem pequeno mesmo. Esse pacote que ele lança aqui no site, é um pacote com várias atualizações. Ele pede aqui se vocês quiserem fazer uma doação ou não, fica a opção aí de vocês. É só fazer o download da última versão disponível. Vou abrir aqui um pacote com todas as atualizações. Eu acredito que esse método de atualização seja o mesmo para os outros consoles, já que esse pacote tem os arquivos para todas as outras versões de Blue Retro. E galera, eu descompactei aqui, agora eu vou procurar o arquivo do Dreamcast, esse com essa extensão .bin. Esse arquivo que a gente vai estar usando, é só copiar ele para a área de trabalho. Existem duas formas de fazer esse processo. Se vocês tiverem um receptor de Bluetooth no computador de vocês, dá para fazer pelo computador. Eu fiz pelo computador, não deu certo. Meu receptor aqui de Bluetooth não presta, é uma porcaria. Travava toda hora. Aí eu fiz o processo usando o celular. Foi muito mais prático. Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer pelo celular. Galera, eu tirei aqui o Blue Retro do computador e estou conectando ele no Dreamcast. Porém, poderia ter deixado também conectado no computador. O importante é ele ter uma alimentação de 5V para poder estar ligado. Eu abri aqui o navegador, o Google Chrome, e entrei no site blueretro.io. Entrei na função blueretro.otfwupdate. E é só clicar para poder fazer o pareamento. Com o Bluetooth do celular ligado, ele vai detectar o Blue Retro. É só clicar para poder fazer o pareamento. Ele vai carregar o drive. E depois que ele carregar o drive, a gente vai adicionar aquele arquivo .bin. Aquele arquivo da atualização do VMU. Eu deixei ele aqui já no cartão de memória do celular. É só navegar e procurar o arquivo. O arquivo é esse. Blueretro.hwf1.dreamcast.bin Selecionar ele. E depois é só selecionar a opção de update firmware. Ele vai começar a fazer a gravação direto na memória flash do Blue Retro. É um processo um pouco demorado. Eu vou pausar aqui o vídeo e vou voltar depois de atualizado. E terminado de fazer o processo de atualização. O próximo passo agora é ativar o VMU. E para poder ativar o VMU, a gente vai na opção. No menu index. Ele vai abrir todas as opções. A gente vai escolher a opção de avançado. Blue Retro Advance Config. Ele vai pedir para parear novamente. Toda vez que a gente muda a opção de menu. Ele pede para parear o dispositivo novamente. Nesse menu de opções avançadas. É onde estão as opções de fazer o mapeamento de botão. Escolher várias opções. A única coisa que a gente vai mexer aqui. No caso. É colocar o VMU. Eu já tinha deixado ativado. É onde está escrito Gamepad. Ele abre as duas opções aqui. Ou Memory. Ou Humble. Ou Buff. Que no caso seria os dois. Se vocês quiserem deixar só o Memory. Ele vai ativar só o VMU. Só o Humble. Ele vai só vibrar. Eu deixei as duas opções juntas. Agora é só salvar as configurações. Ele está falando aqui que vai ativar. Quando o dispositivo for reiniciado. Uma outra opção interessante. Que ele disponibiliza aqui no menu. No Blue Retro DC. VMU Manager. Ele disponibiliza a função de poder fazer um backup. Do VMU. Está pedindo novamente para poder fazer o sincronismo. Com essa função aqui. É possível fazer uma cópia. A gente cria um arquivo .bin. Ele faz a leitura e a escrita dos arquivos que estiverem dentro do VMU virtual. E eu acredito que com essa função é possível colocar. Depois o VMU na porta 4. O VMU original. Copiar para o VMU virtual e fazer uma cópia no computador. Como uma medida de segurança. Até só também. Dos arquivos do VMU virtual. Então é uma opção interessante. Para não correr o risco depois de corromper os arquivos e perder tudo. Fica essa opção. Não é obrigatório também. Mas é interessante. O legal é que com a opção de leitura. Ele carrega depois desses arquivos .bin. Então tem como recuperar. Se acontecer alguma coisa. E se tudo for feito de forma correta. Ele já vai aparecer depois no Dreamcast. Eu reiniciei aqui. E já apareceu o VMU. Eu já tinha feito um teste antes. Tem até alguns save games meu aqui já. Só para poder ver se ele ia estar funcionando. Mas de primeiro momento ele vai aparecer com um X na tela. É só fazer uma formatação. Apagar tudo. Ele vai aparecer depois já para vocês escolherem até o ícone. E a quantidade de bloco disponível. Perfeito. Funcionando corretamente. Estou carregando um jogo aqui. Só para mostrar para vocês o funcionamento. Ficou o save certinho. Tony Hawks. O personagem que eu criei. Primeira fase já tinha passado com 90%. Ficou salvo aqui certinho também. É, vou ter que tirar as músicas aqui para não dar direitos autorais. Infelizmente. Mas é só para demonstrar para vocês que o save está funcionando corretamente. E galera, eu vou deixar depois um link para download dos arquivos. Tudo pronto já. Com essa última atualização que saiu do dia 24 de abril. Vou deixar o aplicativo também. Que faz atualização do Blue Retro. E vou deixar todos os sites escritos depois um bloco de notas. Se vocês quiserem procurar depois por novas atualizações. O programa que faz a atualização do Blue Retro é o mesmo. É mais um arquivo de update. Que pode sair alguma atualização futuramente. A ideia principal do vídeo era essa mesmo. Mostrar como ativar o VMU virtual. E galera, o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Curta e compartilha. Assim você ajuda o canal a crescer. Tem também o Instagram. Arroba Johnny Tricks. Segue. Se você não me segue. Por lá é mais fácil da gente estar conversando. Tem também o Facebook. Eu criei uma página. Se vocês acharem mais fácil. Também pode estar me adicionando por lá. E eu vou deixar no canto superior. Um QR Code. Se você estiver assistindo na sua TV. Basta apontar a câmera do celular. E você vai ser direcionado para a página do canal. Deixe um comentário depois para estar fazendo engajamento no vídeo. Espero que tenham gostado. E até a próxima.